Oi meus amores hoje nós vamos fazer o melhor ovo cozido do mundo isso mesmo uma refeição completa para sua família e muito fácil de fazer às vezes você cozinha os ovos aí você come com sal mas hoje eu vou te dar uma opção de fazer um ovo cozido muito gostoso que que nós vamos precisar aqui eu tenho mussarela no caso eu rolei a mussarela porque eu tinha em pedaço aqui nessa frigideira uma colher de sopa de margarina eu cozinhei cinco cinco ovos e dividir os ovos ao meio aqui eu tenho orégano sal pimenta-do-reino e páprica picante agora eu vou levar essa margarina para o fogo e depois eu vou colocar os ovos bora lá comigo então quando a margarina começar a derreter você vai colocando os ovos bom gente agora nós vamos baixar o fogo e colocar a mussarela por cima então eu vou colocar um pouquinho de sal porque o ovo gente ele não tá eu não coloquei sal no ovo mas é só um pouquinho tá porque a mussarela também ela já é salgadinha então vamos colocar páprica picante no caso vou colocar um pouquinho de páprica vou colocar pimenta-do-reino agora a gente vem com o orégano pronto agora o que que nós vamos fazer já está pronto gente já está pronto a mussarela ela já está derretendo olha só você pode colocar em pedaços no caso eu coloquei a ralada agora nós vamos desligar o fogo e já estará pronto o melhor ovo cozido do mundo gente dá uma olhada como que fica isso olha isso daqui ó fica maravilhoso né com arrozinho cai muito bem agora eu vou colocar em um prato para a gente provar olha isso daqui gente maravilhoso né então vamos lá comigo agora vamos provar esse ovo e vamos ver como é que ficou só e fica bom gente espero que vocês tenham gostado da receita até a próxima se Deus quiser ele quer comentem aqui abaixo do vídeo que que você achou da receita se você gostou e compartilhem com seus amigos viu gente que é muito importante nas redes sociais fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Mara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti